Você conseguiu a tão sonhada vaga de estoquista, mas mesmo com o treinamento da empresa, com tudo que os seus colegas já te passaram, ainda está com aquela insegurança para começar. Não se preocupe, isso é normal. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você que está começando como estoquista e vai querer aprimorar na função e impressionar o seu gestor. Fica comigo até o fim desse vídeo que a quinta dica vai fazer toda a diferença no seu futuro nessa carreira. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também assistir aos outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. A função de estoquista é muito importante para a maioria das empresas. Normalmente, o profissional trabalha em uma firma que não se tem muitos profissionais de logística. Então, ele fica responsável por gerir o estoque daquela unidade ou daquela empresa como um todo. Um exemplo são os estoquistas das lojas de varejo. Normalmente, cada loja tem o seu estoquista e é o responsável por tomar conta de todo o estoque daquela loja. E naquela loja não tem mais nenhum profissional de logística. Para o estoque, ele é o responsável. Pode ser que tenha mais de um estoquista, pode ser que tenha um responsável pelo estoque. Tudo vai depender do tamanho do estoque. Mas o estoquista é o responsável pelo estoque. Agora, se você quer saber exatamente o que o estoquista faz, quanto ele ganha, como é mais ou menos o dia a dia do trabalho dele, a gente fez um vídeo aqui no canal que é um dos maiores sucessos aqui do nosso canal da série Cargos da Logística. Nele a gente conta tudo sobre a função de estoquista e também existem outros vídeos na mesma série que contam sobre outras profissões também da área da logística. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo para você, assim que terminar esse aqui, ir lá assistir e complementar ainda o seu conhecimento sobre a função de estoquista. Logo depois, assista também os outros cargos se você ainda estiver em dúvida sobre qual cargo você deseja assumir aí na área da logística. Se você estiver em dúvida, essa série é ideal para você começar a entender um pouco mais o que cada função faz, quanto que cada um ganha, para você entender onde você vai se posicionar para você começar com tudo na nossa área. Então, vamos lá. Vamos aqui a cinco dicas para você se dar bem na função de estoquista. A primeira dica é atenção. Preste muita atenção em tudo que você estiver fazendo. O controle de entradas e saídas é a função mais importante do estoquista. Com isso, você mantém o seu estoque regular e entendendo realmente o que está acontecendo. Você controla bem o que entrou e o que saiu, é fato que o estoque normalmente vai ter uma boa curiosidade. Em algumas empresas, o sistema de gestão de estoques ou o sistema de gestão da empresa pode ajudar no controle desse estoque. Já em outras, o controle é um pouco mais manual, podendo utilizar o Excel ou até mesmo aquele velho e bom caderninho, que vai controlar exatamente tudo que entra e tudo que sai. O importante é manter todos os registros em dia. Qualquer entrada, qualquer saída, não deixe para registrar depois, amanhã. Faça na hora para não perder o controle realmente. O importante é que, independente da forma de registro, que todas as entradas e saídas sejam registradas, para que tenha-se um controle real do estoque e não se tenha possibilidade de ter furos no estoque a partir das entradas e saídas. A segunda dica é organização. Quanto mais organizado for o setor que você trabalha, mais fácil vai ser o seu dia a dia de trabalho. A primeira coisa que você deve fazer é realmente organizar os produtos por tipos, para que eles sejam separados e estejam todos os produtos do mesmo tipo juntos. Isso é primordial para facilitar na hora das entradas e saídas o local de organização. Uma forma comum de gestão ali do seu espaço é organizar o armazém por ruas, prédios e apartamentos, que são exatamente os locais. As ruas são os corredores, os prédios são as estantes ou prateleiras, e o apartamento é justamente aquele local onde está sendo guardado cada produto. Essa é uma das dicas de estoque. E se você quer mais dicas de gestão do seu estoque, comenta aqui nessa postagem, nesse vídeo, quero mais dicas de estoque. E continua acompanhando o nosso canal, que em breve a gente vai ter muitas dicas de estoque. A terceira dica é conheça os produtos que você trabalha no seu dia a dia. Isso é importante demais. Então, logo que você entrar, começar a trabalhar, converse com os vendedores, converse com os seus gestores, para entender o tipo de produto que você vai manusear no dia a dia. Pode ser, existem empresas que trabalham com um tipo de produto só, existem empresas que trabalham com produtos variados. Mas os produtos, eles demandam cuidados diferentes. À medida que você conhece mais do seu produto, melhor você vai ter um cuidado com aquele produto. É importante você ter as informações completas sobre como são os cuidados com a armazenagem de cada tipo de produto. Um exemplo que eu costumo falar é o seguinte, se o seu produto principal é vinho, você trabalha em uma loja de vinhos, É importante você entender que o vinho precisa ser armazenado na horizontal, em um local com pouca luz e com uma temperatura amena. Não pode ser muito quente nem muito gelado também, entre outros cuidados que os vinhos necessitam. Além dos cuidados específicos com a armazenagem, é importante você saber quais são os mais vendidos, quais são os mais procurados, mesmo que eles não sejam tão vendidos, os mais caros, os mais baratos, aqueles que, independente de não se vender muito, eles não podem faltar porque eles são aquele diferencial da empresa que você tem. Tudo isso é importante para você organizar os pontos de localização dos produtos no seu estoque. Aqueles que saem mais vão ficar mais próximos da saída, mais fáceis. Aqueles que têm um valor agregado mais alto, eles vão ficar num local onde é mais seguro, mais fácil de ser vigiado. Tudo isso aí você vai pegando com o tempo, mas é importante você conhecer os seus produtos. A quarta dica é atente-se ao prazo de validade dos produtos. Independente do tipo de produto que você trabalhar, todo produto tem data de validade. Alguns têm um ciclo de vida mais longo, outros um ciclo mais curto, mas é importante saber exatamente qual é esse ciclo. Com isso, com essa informação em mãos, você consegue trabalhar com o seu gestor, por exemplo, a possibilidade de promoções para aqueles produtos que estão próximos do seu vencimento, ou até uma forma de exposição diferenciada na loja. Você vai sugerir para o seu gestor a seguinte informação. Olha, a gente está com essa grande quantidade de produtos que estão vencendo daqui a um mês, alguma coisa. Por que a gente não faz uma exposição diferenciada disso? Esse tipo de informação que você, como gestor do estoque, passa para o gestor da loja ou do local onde você trabalha, faz toda a diferença numa visão estratégica do seu trabalho. Se você está gostando desse vídeo, está gostando das dicas até aqui, Se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também trabalham com gestão de estoque. Tenho certeza que essas dicas vão ajudar. A nossa quinta dica agora, ela é para fazer a diferença total no seu início como gestor de estoque. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai impressionar o seu gestor e vai marcar a sua presença logo de cara. Vai mostrar que você realmente entende do serviço e quer fazer um trabalho diferenciado naquela função. A quinta dica é faça um inventário do estoque logo no início do seu trabalho. Se você vai ficar responsável por um estoque, independente do tamanho dele, se for muito grande, se for pequeno, é importante que você, logo que comece a trabalhar nas suas primeiras semanas, já faça logo um inventário do estoque para entender aquele estoque. Então, converse com o seu gestor e fale, olha, eu preciso de fazer um inventário justamente para entender aquela posição do estoque e entender a acuracidade. Isso vai ser o diferencial que você vai mostrar para o seu gestor que você entende do trabalho. E o principal é, você não sabe como era essa gestão antes de você entrar nesse serviço, nessa função. Você não sabe quem era que trabalhava lá, como que ele fazia essa gestão. E por isso, você não deve assumir problemas anteriores. Na verdade, você, como gestor, vai acabar assumindo como resolver aquilo. Mas é importante que você saiba quais são esses problemas e como que esse estoque estava sendo gerido. O que você vai fazer? Realizar o inventário, entender qual que é a acuracidade atual do estoque e, a partir daí, propor ações de melhorias para resolver os problemas. Aqueles produtos que estão em falta, mas tem no sistema estoque, você já vai ter que dar alguma forma de ou encontrá-los ou dar baixa. E aqueles produtos que não tem em saldo no estoque, mas tem físico, é a hora de tentar resolver ali e buscar as soluções. Não é para você aqui ficar criticando o gestor anterior, é justamente para você acertar o estoque e começar uma vida nova a partir dali. A partir daquela data de entrada daquele inventário, a função de você é manter aquele estoque organizado e com uma acuracidade dentro das metas da empresa. Fazendo esse inventário, você já acerta todo o seu estoque, já deixa ele redondinho para você começar o seu trabalho, mostrando que entende do que você vai fazer, mostrando que você quer realmente resolver problemas da empresa e manter uma acuracidade perfeita do estoque. Depois do estoque já acertado, problemas encontrados ali e resolvidos, é só manter a partir daí. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para te ajudar no seu início como estoquista em uma empresa. Se você ainda está buscando alguma vaga como estoquista ou como qualquer outra função na logística, eu convido você a assistir o nosso vídeo com as 7 dicas para você conseguir um emprego na área de logística. Nela, eu vou te ajudar a preparar o seu currículo e também a se preparar para uma entrevista com dicas práticas da área de logística. Então, não deixe de assistir esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você a preparar e conquistar a sua sonhada vaga. Então, pessoal, o que vocês acharam dessas dicas para quem está começando como estoquista em uma empresa? Eu tenho certeza que essa quinta dica é o diferencial que vai mostrar que você entende do trabalho e vai fazer que você seja bem visto logo no seu início nessa nova carreira como gestor de estoque. E se você tem mais alguma dica aqui para quem está iniciando essa carreira, compartilhe aqui nos comentários como pessoal, estamos criando aqui no nosso Logística e Gestão uma grande comunidade de apaixonados por logística. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho